Pode ou não pode postar foto e vídeo de bandido, de ladrão nas redes sociais. Você é contra ou é a favor? Luciano Hang, o véio da Havan, o dono das lojas Havan, continua com a prática que ele iniciou lá no iniciozinho de 2024 e mês a mês ele posta. Pessoas do Brasil inteiro que entraram em suas lojas e que furtaram algumas coisas. Ele diz que já recebeu até ameaça ou pessoas que teriam pedido para que as imagens não fossem expostas. Já teve em suas lojas senhorinhas brincando, dizendo que tinha alguma doença e que iria levar alguma coisa de brincadeira. Nas redes sociais esse mês o impulsionamento dos vídeos do Luciano Hang foi um pouco maior e muita gente diz que ele estaria pagando páginas de fofoca para replicar o vídeo e assim ganharam uma dimensão muito maior e todo o Brasil vê a cara desses supostos, segundo ele, ladrões ou bandidos. Mas e aí? Deixa eu perguntar para você. Você que já teve um celular roubado, um carro roubado, uma casa invadida, você é a favor ou contra de que todo mundo comece a colocar fotos e vídeos de ladrões nas suas redes sociais e aí todo mundo fazer uma espécie de grupo de ação para tentar inibir a prática desses supostos bandidos. Luciano Hang pede que outros empresários, e tem muita gente seguindo ele, fazendo a mesma coisa, publicando em suas redes sociais essas fotos e vídeos que têm gerado muita polêmica. Muita gente é a favor, muita gente é contra, muita gente diz que ele pode errar, postar a foto, um vídeo de alguém que não roubou ou que tem alguma doença e muita gente, claro, leva tudo para polêmica, por isso eu quero saber de você. Você postaria a foto de um ladrão que te roubou, de um bandido que te roubou, fotos e vídeos e pediria que outras pessoas também publicassem? Você é a favor que outros empresários sigam a mesma rotina do Luciano Hang, mês a mês, poste fotos e vídeos de ladrões ou você é contra? Você acha que ele pode postar a foto ou vídeo de alguém inocente ou que simplesmente ele não deveria fazer isso? Deixe a sua opinião, é super importante, eu quero saber, então me conta.